As informações policiais dessa sexta-feira, dia 19, estão chegando a partir de agora. O destaque de hoje, polícia prende suspeito da morte de jovem e faz buscas pelo corpo. Já já mais detalhes deste fato. Começo falando de um acidente envolvendo dois caminhões que interditou a 277 na Serra da Esperança. Foi no início da noite de ontem, quinta-feira, dia 18, no limite de municípios entre Prudentópolis e Guarapuava. De acordo com informações da PRF, envolveu esse acidente um caminhão transportando produtos perigosos, mas sem vazamento da carga. E também um caminhão carregado de leite condensado. Esse, sim, teve a sua carga espalhada pela pista. O acidente aconteceu na 277, no quilômetro 307. Não há informações sobre as vítimas. Já em Bituva, ocorrência de lesão corporal cometida contra um idoso. Segundo uma senhora, um homem teria agredido o seu pai. Em contato com uma equipe da ambulância do Hospital Municipal, a qual sinalizou para a equipe policial de que o homem estava transitando pela Avenida Centenário, seria o agressor da vítima. Procedida a abordagem policial, identificado o abordado em contato com o idoso de 67 anos, o qual passou a relatar que tinha pedido para a ex-esposa do seu filho chamar a polícia, pois o mesmo teria lhe agredido. Ele jogou alguns tijolos contra o idoso, vindo a provocar lesões na sua cabeça. Além da idade, ele é portador de necessidades especiais, é cadeirante e estava num local inóspito, muito sujo, com muito mau cheiro. Conforme relato do autor, ele cuida do seu pai e nega as agressões. O homem apresentava sinais de embriaguez. Em razão das lesões aparentes no idoso, o autor foi conduzido até a sede do terceiro pelotão da polícia militar. A vítima sofreu um corte de aproximadamente 10 centímetros na região da cabeça. Provavelmente, ele sofreu uma fratura no crânio. Ele ficou em observação no Hospital Municipal de Imbituva. Já em Ipiranga, informações anônimas de que uma pessoa estaria vendendo cigarros oriundos do Paraguai, nos bares da cidade, e que o mesmo estaria utilizando uma caminhonete para fazer essa venda. A equipe visualizou a caminhonete, então abordou e identificou o autor. O mesmo com ele, nada de lícito foi encontrado. Porém, durante buscas no interior do veículo, foi localizado 10 pacotes de cigarros oriundos do Paraguai. A equipe, junto com o abordado, se deslocaram até a loja de sua propriedade. Lá, eles encontraram 102 pacotes e 13 carteiras de cigarro. Diante dos fatos, o autor acompanhou a equipe até o destacamento da polícia militar. Agora, vou falar para você do PANCA Materiais de Construção. Quem vai construir, reformar, ampliar, conte com o PANCA. E atenção, porque o PANCA informa que está atendendo via telefone 3422-2000 e também pelo WhatsApp, que é o 99845-2000, das 8 da manhã até as 18 horas, e que o atendimento ao público na loja é das 9 às 17 horas, seguindo assim as recomendações do novo decreto municipal. Se você precisar, conte com o PANCA, do Bruto ao Acabamento, PANCA Materiais de Construção, em Irati e Rebouças. Agora, vou falar de Rio Azul. Às 11 horas e 10 minutos, uma motocicleta bis havia se chocado contra um caminhão. O condutor da moto sofreu ferimentos na perna esquerda e foi encaminhado para o hospital de Rio Azul. Ele não possuía CNH e a moto apresentava alguns débitos e foi recolhida ao pátio do destacamento. Já o condutor do caminhão não sofreu nenhum ferimento, ele estava com a documentação em dia, então ele foi orientado e liberado. Agora, para encerrar, vou falar deste caso, da polícia que prendeu os suspeitos da morte de um jovem e está fazendo buscas agora pelo corpo. Foi em Ituva, a ação policial da Polícia Civil e Polícia Militar, que prendeu dois homens ontem, quinta-feira. Eles são suspeitos de matarem o jovem Wellington de Antony, de 25 anos. Ele está desaparecido desde o dia 12 de junho. Para as equipes, os dois informaram que teriam jogado o corpo do jovem em um rio. De acordo com a polícia militar, os suspeitos falaram que mataram o jovem com um facão, mas não contaram a motivação do crime. Equipes do corpo de bombeiro iniciaram as buscas pelo corpo, que devem prosseguir hoje, sexta-feira. Após o desaparecimento do jovem, o seu veículo foi encontrado queimado perto do rio Ribeira. Para mais informações, acesse o nosso portal na joa.com.br e fique bem informado.